Mais uma partida entre Manoel e Baianinho. Ei, Manoel, acho que eu sou décimo, Manoel. Sinto muito, não quero te agorar, não, mas... É, Maninho, nós também. Não ficou muito fácil, hein? É o canal Sulucro do Recanto, direto do padre Baianinho. Ah, Baianinho! Bem jogada! Olha aqui, dá uma palavra aqui pro canal Sulucro do Recanto. É, Maninho, fala aqui, fala aqui. Não, fala aqui ao vivo, olha aqui pra você te ver. Campeão! É o bolinho, né? É o jogo de bolinho, três bolas, hein? Vou gravar três partidas. Canal Sulucro do Recanto, direto do padre Baianinho. 101 do Recanto da Zema, é? 101 do Recanto da Zema. É, Recanto da Zema. Esse é o nosso canal. É o nosso lugar, Recanto da Zema. E Manoel já tá jogando 2 a 0. É, Manoel, tá perdendo, hein? E Baianinho, o jogo tá me desfazendo. Deu sorte, hein? Canal Sulucro do Recanto. Eita, saiu de dentro, hein? Essa saiu de dentro, hein? Sai de dentro, viu? Canal Sulucro do Recanto. Direto do Baianinho. Não, porque vocês conhecem aqui o lugar. Fala alguma coisa. O jogo é que eu achei que tá 401, né? Hã? É 401. Tá bom. Vou falar pra ele mandar uma massa pra galera. Não, nem a figrava. Não, nem a figrava. Eu tenho que tá bom, eu tenho que parar. Quatro filhos mesmo. Hã? Quatro filhos. Não, mas ele tá ligado. Aí tá falando. Gente, tá bom. Gente, tá bom. Gente, vai entrar hoje. Eita. Alô, pessoal É o canal do Recanto Alô, Manoel Isso é jeito, não é força, Manoel É jeito, não é força Alô, Manoel Olha, essa aí Se você matar, foi bem jogada É bola de coragem Em defesa do Cidá Fala em defesa do Cidá Não, o Cidão não defendeu ainda Baianinho, Manoel Baianinho, Manoel Direto do bar do Baianinho É o canal do Recanto Fazer história, divulgando os bares Aí, Manoel, Manoel É difícil, Manoel Manoel, não passa não Manoel, joga bem É, Manoel Manoel, também defendeu Manoel, joga bem Já defendeu Defendeu também, Manoel Olha, rapaz, pessoal, só forte Maria É, mas defendeu também Manoel não mata não É difícil de matar essa bola É difícil de matar E deixou, Manoel Deixou muito não, né É, muito difícil Semana, tá difícil, hein O canal do Recanto Direto do bar do Baianinho Capricho e Baianinho Ah, Baianinho Oh, Baianinho Oh, Baianinho E aí Obrigado.